As imagens que têm chegado da destruição, da devastação causada pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul estão chocando todo o Brasil. Já são dezenas de pessoas que perderam suas vidas, toda a solidariedade aos familiares, aos amigos, muitas, infelizmente ainda, também desaparecidas e milhares de pessoas que terão de reconstruir as suas vidas porque perderam tudo o que tinham. Neste momento, a solidariedade que nós vemos de tantas pessoas fazendo doações acalenta os nossos corações e deixa uma mensagem de ânimo para aqueles que estão sofrendo tanto. E em conversa com as autoridades locais, com prefeitos municipais, eu tenho sentido que o mais importante justamente é que haja parceria das pessoas que possam estar na região para ajudar com mão de obra, com mutirões de limpeza e também para reconstrução, assim como da parte do poder público, entidades estaduais e federais, os recursos financeiros necessários para que as cidades possam reconstruir tudo o que foi perdido. Por esse motivo, já anunciei, mas repito aqui, que pedi à minha assessoria que visse todas as emendas parlamentares que ainda poderiam ser indicadas neste ano de 2023, pois os recursos não tinham sido empenhados por um ou outro motivo e determinei que o total já apurado de mais de um milhão e meio de reais fosse todo ele aplicado para a reconstrução dessas cidades hoje devastadas, principalmente as mais atingidas. Além disso, vamos organizar uma audiência pública para tratar com prefeitos e outras autoridades sobre o que é possível fazer para arrecadar ainda mais recursos para a reconstrução, além de solicitar ao governo federal, como já foi feita a solicitação também ao governo estadual, para que adie o pagamento dos impostos dos empreendedores que não terão como continuar as suas atividades neste momento, muito antes. Pelo contrário, terão de focar primeiro na reconstrução das suas próprias moradias, das suas atividades pessoais e, ainda por cima, precisarão, obviamente, reconstruir os seus locais de trabalho e, por isso, não terão condição de recolher os impostos para o Estado como normalmente faziam. É preciso ação e solidariedade de todos, podem sempre contar comigo e vamos continuar trabalhando forte e incentivando para que todos os demais também façam a sua parte.